Porra, parabéns! Aceita aí, aceita aí. Que isso? Que isso? Que isso? Agora que é o Raridade, velho, é um merda, né, velho? Ele durou. Eu vou sair de casa, acho que me fiz a maca aí. Caraca, caraca! O que é isso, cara? Que isso, amor, socorro! Que isso, cara?